Compras públicas com mais transparência e economia. É o sistema de compras online do governo federal, o Comprasnet, que em cinco anos economizou 48 bilhões de reais. Com o Comprasnet, as licitações para contratar bens e serviços para a administração pública não precisam ser presenciais, e sim online. Desse modo, mais empresas podem participar, aumentando a disputa, diminuindo a burocracia e tornando o processo mais barato. Traz um benefício de maximizar a competição, uma vez que o sistema é todo disponível na internet, então uma empresa não precisa vir fisicamente até o órgão para participar da disputa. Qualquer empresa, em qualquer lugar do Brasil, pode participar. Com isso, nós temos mais competidores. Tendo mais competidores, a chance de ter um preço final mais vantajoso aumenta, além de todos os mecanismos de publicidade e transparência que traz. Pelo site, também é possível que qualquer pessoa consulte editais e acompanhe as licitações. Fica registrado na internet, disponível para consulta de qualquer cidadão, quem foram as empresas que participaram, qual foi o preço final vencedor, quem foi a empresa vencedora, que tipo de produto está sendo fornecido e assim por diante. Nos últimos cinco anos, com o sistema de compras, o governo economizou 48 bilhões de reais. Além disso, o sistema também permite verificar se há sobrepreço nas licitações ou presença de sócios em comum nas empresas que participam de um processo de compra.